Sabe o que é que uma pessoa lá do Serão fez um gigo pra mim. E uma coisa que eu tenho é gingado, né? Fiquei empolgada. É, você tem muito gingado, realmente. Agora, outra coisa que eu não gostei, tá? Pô, o bairro tá cheio de lambi-lambi. Comadre, tu não gosta de um lambi-lambi, comadre? Eu tô falando... Comadre, dá licença. Tu pegou, foi homem errado. Ah, ô. Eu tô falando dos cartazes, tá? Eu tô falando dos cartazes pela cidade. Por causa de quem? Então não falou os cartazes pela cidade, merda! Não, poluição visual. Você acha legal isso? Poluição visual aonde? Minha foto lá na frente tá linda. Tô gostosa, maravilhosa, com corpão. Agora já já bulando e tá à treva. Tá o capeta chupando manga.